É Placílio Diniz e eu quero que você escuta essa história aqui, preste atenção! Agora como é que eu vou pra vaquejada Sem sua companhia a vida não tem graça Tô desde cedo num barzinho pertinho de casa Bebendo cachaça Saudade de nós dois e da nossa história Eu nunca imaginei que um dia fosse embora Você tava do meu lado nas minhas vitórias E nas minhas derrotas Eu não tô sabendo lidar com essa dor Depois que você me deixou O choro desse baqueiro O coração machucado É que morreu o meu cavalo É que morreu o meu cavalo Segui sem meu companheiro Não tá sendo nada fácil É que morreu o meu cavalo É que morreu o meu cavalo Eu não tô sabendo lidar com essa dor Depois que você me deixou É que morreu o meu cavalo É que morreu o meu cavalo Segui sem meu companheiro Não tá sendo nada fácil É que morreu o meu cavalo É que morreu o meu cavalo Uma exclusividade Entre OCDs e Salvador Levando sucesso até você É Placino Diniz! Escute aí! Já se apresenta nesse momento Vem no pé do morão Vem para o de cuca Montando o cafome roxa Vai em direção à página Tranca na mão direito Vou desequilibrar Levanta cedo pra lá Buta que eu tô pronto Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade e a disciplina Dos sermões que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro Que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas culpas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a poça da natureza Mulher bonita é fraqueza Dos vaqueiros desse mundo É minha sina e a poça da natureza Tem uma senha e a certeza Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar Alô meu irmão Denis Rildo Praia de Energia Solar É a melhor e maior do meu Brasil Não tem jeito não Vem com o vaqueiro no forró Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu Eu tenho uma senha pra correr em todo canto É uma humildade e disciplina dos servos que mãe me deu Eu tenho uma senha e meu cavalo Já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas culpas de uma morena Vem, vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha, sim, né? A força da natureza Mulher bonita é fraqueza dos zaqueiros desse mundo É minha, sim, né? A força da natureza Tem uma senha e a certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar O pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar Alô, meu amigo, meu irmão, Pedro Militão Bora, poupa, poupa, poupa O nome dele é Igor Feitosa O Homem da Capella e Rossi Chama, chama, chama Essa música aqui maltrata o coração do meu povo É o vaqueiro que chegou pra cantar forró Vem comigo assim, ó Como digo ao meu coração Que você não volta mais não Como posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar o ator Quem vai tomar conta de mim Vem comigo assim, ó, vem! E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Bate não, menino! Entenda que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Me leva com você, me leva, vai, vai, vai! Mas se você me deixar o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Eu nunca mais vou amar Não quero me machucar Só dá valor no coração que não vem Se você me deixar Não quero só nem no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz Eu me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Bota essa sanfona pra chorar, João Bandeira, Ju! E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entenda que eu não vou conseguir Entenda que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Pra cima, vem, vem, vem! Mas se você me deixar o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Eu nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor no coração que não tem Se você me deixar Não quero só nem no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis Eu nunca menos Porque de tudo que eu quis Eu me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Olha o vaqueiro que chegou O nome da música é Vida do Interior Essa música aqui é pra você que assim como eu Ama a vida do interior Vou trocar meu carro num cabalo Meu apartamento numa fazenda Meu terno novo num jibão de couro Tô indo pro interior de novo Pra ser feliz Viver a vida que eu sempre quis Cheirou do mato, tá no meu DNA Tô na cidade, mas não paro de sonhar Com meu cavalo Dentro do mato, correndo atrás do gado Amanhecer com o cantar do galo Sinto saudade do sertão Por isso tomei essa decisão Tô trocando a minha vida na cidade Pela paz do interior Tá sem vaqueiro, não sirvo pra ser doutor O meu tipão é de doutor do gado Tô trocando a minha vida na cidade Pela paz do interior Tá sem vaqueiro, não sirvo pra ser doutor O meu tipão é de doutor do gado Meu nome é Placido Diniz E eu tô aqui pra cantar forró He he Vem se embora, vem pra cá Vem pra cá com o forró, é bom Escute aí, escute aí Vou trocar meu carro num cabalo Meu apartamento numa fazenda Meu terno novo num jibão de couro Tô indo pro interior de novo Pra ser feliz Viver a vida que eu sempre quis Cheiro do mato tá no meu DNA Tô na cidade, mas não paro de sonhar Oh, meu cavalo Detor do mato, correndo pra trás do gado Amanhecer com o cantar do galo Sinto saudade do sertão Por isso tomei essa decisão Tô trocando a minha vida Na cidade, pela paz do interior Tá sem vaqueiro, não sirvo pra ser doutor O meu diploma é de doutor do gado Tô trocando a minha vida Na cidade, pela paz do interior Tá sem vaqueiro, não sirvo pra ser doutor O meu diploma é de doutor do gado O meu nome é Bracílio Diniz O sobrenome é Forró Meu Gaspar, cê tá demais, menino Vem, vem Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois me esquece Tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Vem, vem, hoje se prepara Que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara Que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Vem, hoje se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra quebrar Vai, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Hoje se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Hoje se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Bota o solinho, aê! O solo desse não tem quem consiga ficar parado Bora, Cleitinho! Uma exclusividade Entre é o CDS O nome dele é Mal Pimenta Alô, Maurílio Pimenta, meu irmão! Tamo junto, meu querido! Tu não é bom, não, nego! Tu é mel, viu? A todo momento lembro de você Tentar te esquecer é difícil demais Abre tua porta, me aceita de volta E o que mais importa é amar é paz Sem os teus carinhos eu não sei onde vou Perdido estou, preciso te ter Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Olha os teus beijos de mel Teu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Meu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Puxa o fone, Ju Bandeira Ju! É o vaqueiro que chegou pra cantar forró Se é pra Ciro Diniz Vai forrozeiro do que nunca Ora tem desvio do meu irmão É o que mais quero, eu adoro, eu aceito É o que mais quero é dormir no teu espaço Acorda com você Meu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder O nome dele é Peter com Refrigeração Ele é o quente do frio É diferente Turma do Postão Bora esquiar, agora Diego Alô, Tieles, meu irmão Cuida! Prepara, prepara a representação do Aras Moreira É Bertinho Moreira quem vem agora Bora, doutor Arnaldo Moreira Escuta essa música aqui Fofinha Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei onde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Eu acho que mereço Meu amor, aquele amor que já foi meu Liga pra mim Minha amiga Nina Nina Costa Estética Para o DEMI Por que não me telefona Por que não me telefona Gosta saber como eu estou Gosta saber como eu estou Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello 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 Liga outra vez pra mim Dizer Que não me telefona Eu sou o Diniz E comigo o forró É assim, viu carreirinha Bora o Washington Luiz Verdun Escute aí Já organizei minha galera Hoje é sem limite Preparei o freezer Parra no meu caminhão No traje de vaqueiro Bota cavalo selado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As gatas bebem E descem até o chão E viram o letro Dançando meu forrozão Batendo bota Sobe o poeirão Vaquejada boa Só presta assim Tem Festa de gado Paredão na roça E mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Bola meu amigo Cássio Pio Homem das Casas Canindé Alô Denis Rildo Praia de Energia A melhor e maior Empresa de Energia Só lá do Brasil Já organizei minha galera Hoje é sem limite Preparei o freezer Parra no meu caminhão Do traje de vaqueiro Bota Cava no celado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As gatas bebem E descem até o chão E viram litro Dançando meu forrozão Batendo bota Sobe o poeirão Vaquejada boa Só presta assim Tem festa de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão O vaqueiro bota pegado O nome da música é Nada mais importa Mais uma composição minha É Placido Diniz Mostrando forró pra você Escute aqui Mas agora sou eu Que não te quero mais O que passou, passou Vamos deixar pra trás Vai ficar na memória Só as coisas boas Que a gente viveu E não importa mais Quem perdeu ou ganhou Estamos empatados No jogo do amor Meu coração agora tá curado Tem um novo amor Por que a gente se apaixona Se é pra sofrer Por que que a gente ama Se um dia vai chorar Foi mais cedo ou mais tarde O amor chega ao fim E eu Que tanto insisti nessa relação Briguei com meus amigos Mesmo sem razão Agora eu vejo um grande amor Chegar ao fim Você Me prometeu o amor Depois mandou embora Querendo acabar de vez Com a nossa história Agora vendo que errou Quer voltar pra mim Você Pisou meu coração Me deixou sem destino Mas o jogo virou E eu não sou mais menino E hoje o seu amor Não serve mais pra mim Mas agora sou eu Que não te quero mais O que passou, passou Vamos deixar pra trás Mas fica na memória Só as coisas boas Que a gente viveu E não importa mais Quem perdeu ou ganhou Estamos empatados No jogo do amor Meu coração agora tá curado Tem um novo amor Foi o raquero que chegou Pra cantar forró Vem, vem, chama, chama Ô musical, escute aqui Você Me prometeu uma boa Depois mandou embora Querendo acabar de vez Com a nossa história Agora vendo que errou Quer voltar pra mim Você Pisou meu coração Me deixou sem destino Mas o jogo virou E eu não sou mais menino E hoje o seu amor Não serve mais pra mim Mas agora sou eu Que não te quero mais O que passou, passou Vamos deixar pra trás Mas fica na memória Só as coisas boas Que a gente viveu E não importa mais Quem perdeu ou ganhou Estamos empatados No jogo do amor Meu coração agora tá curado Tem um novo amor Que swing é esse menino Não precisava disso não Escuta aí meu amigo Henrique Carvalho Grupo Aliança de Vaquejar Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Eu sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo E com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio E como prêmio eu recebo o teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando Me enganando Só assim Somos amigos O vaqueiro que chegou Pra cantar forró Por quantas vezes E me dá raiva De te querer E concordar com tudo Que você me faz Já fiz de tudo E pra tentar Te esquecer Falta coragem pra dizer E nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois Somos culpados No mesmo instante No mesmo instante Que teu corpo Toca o meu Já não existe E nem o certo E nem o errado Só o amor Que por encanto Aconteceu Canta aí que eu quero ouvir E só assim É que eu perdoo Os teus deslizes E é assim O nosso jeito De viver Em outros braços E tu resolve As tuas crises Em outras bocas Eu não consigo Te esquecer Ei, 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 ei O vaqueiro que chegou Pra cantar forró O nome dele é Marção Tinoco É a turma do Tinoco Ranch Olha Rafael Júnior PR Assessoria Ha, ha, eu gosto demais Vem, vem, vem Vem com o vaqueiro Sem placilho de niz Mais forrozeiro do que nunca Escute aí Cheia de mania Toda tem goza Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber O que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Alô meu amigo Gilvan Carlos O homem do restaurante Massa Filha É a turma de Serra Vili Alô Tássio Macedo Alô minha deputada Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Com uma telazinha Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vem, 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 vem É o raqueiro tá botando o swing pra você Se você precisar de placa de energia solar Lembre da Praia de Energia Essa é a melhor e maior empresa de energia solar do Brasil Alô, Denis Rildo, meu irmão Nós estamos juntos e misturados Todo tempo e toda hora Uma exclusividade Entre os CDs De Salvador Levando sucesso até você É você E aí Vem, 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 vem Vem, vem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto